Em Praia Grande, inscrição aberta para participar de concurso público e vai até o dia 19. Os cargos estão disponíveis no site. São para assistente social, atendente de educação, auxiliar de consultório odontológico, auxiliar de enfermagem, dentista, enfermeiro, farmacêutico, inspetor de alunos. Também há cargos para orientador social, psicólogo, recepcionista, servente, sem contar com merendeira, auxiliar de merenda, técnico de enfermagem, terapeuta ocupacional e ainda topógrafo. As taxas variam de R$ 52 a R$ 92, dependendo do cargo. Boa sorte para você. As provas estão previstas para os dias 13 e 20 de maio, dependendo do cargo. A inscrição pode ser feita pelo site www.praiagrande.sp.gov.br Ou ainda no site do Instituto Brasileiro de Administração Municipal, IBAN, www.ibansp-concursos.org.br Tá bom? IBAN-SP-concursos.org.br Boa sorte, você que procura um local na administração pública, não é? Como servidor, tem a oportunidade para a Grande Santos também abriram, o edital vai ser aberto para concursos públicos na cidade de Santos também.